Olha a minha loja aqui Olha a Lidon Nossa, essa aqui é chique É? A Pensei A Burberry A Burberry também A Giorga Ai, essa é a minha loja Essa é a minha Ai, que linda Vem cá, vem cá, viu Deixa eu te preparar aí Engaço a polícia Essa器 As duas Esdebite mais Esdebite mais É de novo E é louco A minha loja Vem baçando ai A minha loja Vem baçando ai Deixa eu te preparar O que é isso meu, você tem que respeitar a casa, olha o que você fez meu, você viu? Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver!